Alô, Brasil! Alô, vocês! Está começando mais uma live aqui no canal da Lirogê. Sejam todos bem-vindos! Então, hoje a gente vai jogar um joguinho aqui, Os Caras Que Caem. Espero conseguir, pelo menos, uma vez chegar no final desse jogo. Eu nunca joguei essa merda, vamos ver como é que funciona, não sei. Olha quem vai dar um oi aí pra vocês, o jacaré de óculos. Cadê? Aí, ó. O jacaré dançando. Muito bom! Cara, eu sou muito ruim nesse jogo, tá? Só pra informar vocês. Ai, já caí! Ai, caralho, caí de novo. Sai, sai, sai! Nossa senhora! Meu Deus! Puta que pariu, só foi falar, velho. Mas é ruim! Não sei porque que eu faço live nessa bosta. Começando em 3, 2, 1... Nossa, fui burrona então. Pelo lado! Lá vai a Lerogê! Ela vai... Eita! Como assim? Por quê? Oh, chateada, hein? Palaçada isso. Nossa! Direto no buraco! Odeio esse jogo! Nossa, agora é um socão, hein? Vamos, tem ai, do que não? Jaca! Nossa! Tomei o bichael da iria. Nossa, meu Deus! Tomei o último samba... Para de me puxar, seu vagabundo. Ah, vá pro diabo que te carregue, vagabundo. Paxei! Paxei também! Nossa, que que é isso, cara? Fazer o que aqui, porra? Tem que estourar as bolhas? As bolhas. As bolhas? As bolhas. Nem quem ganhar vai perder. Nem quem perder vai ganhar, vai todo mundo perder. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Eu vou virar o Kuriri. Nossa, porra. Baixa essa porra dessa gangorra, seus filha da puta. Tá bom, mãe. Pera, a gente não consegue ir. Ah, fui, filho. Eu fui. Porra, enfiaram a gangorra no cu, tiozão. E coube. Essa fera aí, meu. Aeee, cheguei. Enfiaram a gangorra no sei na onde. O que? Gongorra. Gongorra? A gangorra. As bolhas e as gongorras. O que? As bolhas e as gongorras. Como? As bolhas e as gongorras. As bolhas e as gongorras. Filha da puta. Aaaah. Tudo culpa dos energúminos. Caraca, véio. Se o Rory ganhar agora, hein. Pega a roupa. 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 Paty, mas não pode te a roupa. Pega a roupa. Pega a roupa. んと da roupa. Fanda hummino. Ah, é classificado. Nossa, que sorte, mano. Pega a �owna aqui. Imagina se divertendo muito. Hahaha. É verdade. Quer dizer, às vezes, não. Cara, esse aqui vai ser difícil gente, se prepara. Só se for pra você, maluco. Porque eu sou... Proplay. Ai. Ai, sa... Ahn. Pra que que eu fui falar? Ei, ei, gol! Não conseguiu. Nossa! Puta que pariu! Morreu de quê? De pêssego. Por causa daquela velha. Esse caralho do maluco, tudo voando. Por causa da revirante. Caramba, velho. Cheguei. Ah, e aí? Filha da puta! Não acredito, velho. Ah, vai tomar no cu esse jogo. Caralho, não jogar essa merda mais, não. Caralho, pariu. Obrigada aí pela companhia. Tamo junto. Fui, beijo no coração de vocês. Beijos! Falou! Falou!